Fala pessoas, começando mais um claquete, eu não tive a oportunidade de apresentar vocês ainda meu irmão gêmeo É, como ele disse, eu não sou o irmão gêmeo dele não, eu sou apenas um clone com uma função usada aí nesse software, não é isso? E é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje aqui no Adobe Premiere Utilizando aí uma função que se chama crop, a gente consegue cortar e utilizar os dois lados interagindo Ambos, entre ambos, não é isso meu clone? Sim, é isso mesmo, é o que você confere agora, aqui aonde? Aqui no claquete É isso aí Bom pessoal, estando aqui então no Adobe Premiere, já vou arrastar aqui o vídeo que eu produzi hoje do claquete Então tá aqui o meu vídeo original, tá? Eu gravei uma parte então comigo de um lado e outra parte comigo do outro lado, tá? Eu tô pegando aqui um trecho qualquer, ó, vou até zerar o volume aqui Tô zerando o volume internamente aqui na minha caixa de som pra não dar ruído Mas pra vocês terem uma noção, então eu vou pegar aqui, ó, um trecho em que eu tô de verde, vou cortar Vou deletar, vou pegar aqui mais um trecho que eu tô falando, vou cortar, beleza Eu vou pegar um outro trecho que eu tô do outro lado Vou cortar E também vou cortar Bom, separei os dois trechos, o resto aqui não é importante pra mim, eu não vou mais usar nesse momento Eu vou deixar os dois enfileirados E a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar um efeito que se chama crop Então a gente vem na aba effects, crop Vamos pegar o crop e vamos jogar no que tá em cima, que é esse daqui Na minha aba effects, control, que vai aparecer aqui do lado, eu vou jogar lá pra cá pra aparecer pra vocês Effects, control Eu vou tirar, então, se ele tá na direita, eu tenho que tirar o lado direito, certo? Então o right, eu venho aqui e tiro o lado direito, perdão Eu vou tirar o lado esquerdo, que é o lado oposto ao que eu tô Se eu tô na direita, eu tiro o lado esquerdo, tá bom? Tirei aqui, eu já apareci porque eu tô por baixo, então tá essa linha aqui cortando os dois Porque o que acontece? Como a câmera tava com um ISO automático, ele ficou um ISO pra essa cena e outro ISO pra essa Então deu uma diferença de cor Mas como a câmera não se mexeu, o posicionamento tá legal aqui já O próximo passo é ensinar você a como tirar essa linha Eu vou usar um outro aplicativo que se chama Curves Quando eu digito aqui Curves E jogo, eu vou jogar em um dos dois O Curves vai vir aqui pra aba effects, control, eu vou poder trabalhar com contraste Então, por exemplo, lá não tá mais escuro, então eu não posso subir aqui Eu tenho que abaixar até atingir mais ou menos o mesmo nível aí de tonalidade, ó Por aqui, ó Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, aqui tá bom Então, vocês já viram que as cores ficaram legais Agora é só o momento da interação Vocês tem que ter cuidado pros dois não falarem ao mesmo tempo No caso, eu gravei alguns trechos aí em silêncio Outros trechos falando e tudo mais Então quando você coloca aqui pra ver, por exemplo, esse trechinho aqui Esse daqui vai tá falando e esse vai tá em silêncio Cropado com essa imagem aqui ao meio Tá certo? Então, quando você for fazer esse tipo de processo aqui Sempre tome cuidado, é bem difícil porque tem que intercalar Então eu coloquei um cronômetro, falei 10 segundos, esperei 10 segundos aqui E esse efeito foi feito É bem simplesinho, apenas dá um crop no meio do vídeo E trabalhar um pouquinho com a cor pra ficar bem semelhante aqui E você poder ter um clone perfeito seu É um efeito bem legal e bem simples de se fazer Que você aprendeu hoje aqui no claquete Tá certo, gente? Bem legal, né? Essa dica e esse toque pra você fazer aí um clone seu Como se fosse um irmão gêmeo Bom, então lembrando sempre uma dica valiosa Sempre manter a câmera fixa Então se você vai fazer esse tipo de ação Você precisa sempre estar com o tripé e com a câmera fixa Porque se ela se movimentar o cenário também vai mexer E aí você não vai conseguir o mesmo efeito, tá certo? Então esse foi o claquete de hoje Falando justamente de como criar um clone seu Como criar e falar e se comunicar com você mesmo Utilizando apenas uma câmera e um cenário, tá certo? Esse é o claquete, se você gostou deixa um joinha Se inscreva no canal, comente Pode perguntar e eu respondo, tá? Esse foi mais um claquete Tchau! 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 Obrigado.